Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Tua forte mão sustenta o meu andar O som da Tua voz acalma o meu ser O toque da Tua mão me faz permanecer Maravilhado, maravilhado Eu estou sedento por mais de Ti Sou completamente apaixonado Maravilhado, maravilhado Eu estou sedento por mais de Ti Eu sou completamente apaixonado No som da Tua voz Acalma o meu ser O toque da Tua mão me faz permanecer Maravilhado, maravilhado Eu estou sedento por mais de Ti Eu sou completamente apaixonado Maravilhado, maravilhado